Hoje é quinta-feira, 20 de abril, eu entrei aqui na Praça da Sé. Aqui é o Ninho das Cobras, aqui é a região central de São Paulo, aqui é o marco zero da cidade. E, nesse momento, a Praça da Sé passa por uma polêmica, que é a polêmica das grades. A prefeitura, juntamente com a zeladoria, cercou a Praça da Sé todinha com grades, para as pessoas que não têm o que fazer não se aglomerar aqui. E aí é uma polêmica muito grande, uma polêmica muito grande. Entidades, uma delas a do padre Júlio Lancelotti, que está entrando no Ministério Público para retirar essas grades. E o crime voltar à Praça da Sé. Então, aqui, nesse momento eu estou aqui porque o policiamento está reforçado, muitas abordagens, muitas pessoas sendo presas. E essa situação, todo dia, aqui em São Paulo. Vou mostrar para vocês alguns detalhes aqui dessa situação. Aqui tem que tirar os caras daqui mesmo e arrumar uma coisa para o exagado muito ser ocioso. Dar uma sugestão, o Poder Público tem que dar uma sugestão para esse tipo de coisa. É a Cracolândia, é outra afronta à sociedade. Isso aqui é uma afronta à sociedade. Você tem que meter grade num local público, que é para todo mundo. Por quê? Você tem que colocar grade porque marginalizou o espaço. Então, a justiça tem que entrar em ação. Eu não sou contra, não. Não sou contra, pelo contrário. Sou até a favor disso aí. A praça ficou mais bonita, ficou mais limpa. Tá? E é isso aí, o Poder Público tem que agir. O seu nome completo? Valmir Ricardo da Silva. Você é da onde? Eu sou de Foz do Iguaçu. Eu moro em Foz do Iguaçu. Sou paulista de Mococa, mas moro em Foz do Iguaçu há 34 anos. Aqui no adesivo que o Padre Júlio Lancelotti coloca, está aqui a arquitetura hostil. Mas que arquitetura hostil é essa? Aqui a arquitetura hostil é aquilo ali, olha lá. É os caras consumindo drogas. Aqui a arquitetura hostil é a praça acabada, a praça destruída. Que o turista, o munícipe, não pode circular. Então é isso daí. A Praça da Sé continua agora muito bem policiada. A Praça da Sé continua. Os clientes, né? O turista podendo circular. Podendo transitar normalmente, uma certa tranquilidade agora, no meio-dia, né? E não queremos que volte aquela velha imagem de Praça da Sé. Nós estamos na Praça da Sé, em São Paulo, onde há uma grande polêmica. Uma grande polêmica há uma semana relacionada à colocação de grades aqui no entorno da praça. Alguns dias atrás, esse lugar aqui estava tomado, tomado por moradores de rua, tomado por várias pessoas.